Foi concluída a investigação sobre a morte de um detento ocorrido dentro de uma cela no último dia 5 de setembro no complexo penitenciário de Ponte Nova. A vítima foi trocada de cela e dois presos utilizaram de uma corda feita com lençol para estrangular então essa vítima. O Roberto Tomás está chegando para repercutir essa conclusão da investigação. Tomás, por favor. E como é dizer, esse trabalho da delegacia da Polícia Civil é sempre um trabalho minucioso que envolve outras pessoas que estão pagando pena e então tem que se ter uma calma imensa do delegado que estava à frente desse caso, o doutor Gilzan Lessa, que conseguiu apurar várias informações depois que passou a fazer entrevistas até com os próprios detentos. Segundo informações foram o seguinte, a dinâmica foi essa. Eles fizeram a corda e pegaram, já tinha o alvo, né? Depois de identificado esse alvo, eles fizeram a corda e amarraram o pescoço dessa pessoa na tentativa de asfixiá-la, esse detento. E também uma terceira pessoa pegou um objeto tipo chuchu, um vergalhão com ponta e deu várias estocadas nessa vítima que morreu no dia 5 de setembro. Então daí o percurso todo de apurar e também encontrar as três pessoas envolvidas, os três outros detentos envolvidos e descobrir o porquê desta morte lá dentro do complexo penitenciário de Ponte Nova. A história é a seguinte, em comédia, segundo eles, essa pessoa devia ao tráfico de drogas e por isso estava sendo alvo desses homens e também por praticar vários furtos contra os próprios detentos. Então essa foi a justificativa, mas o inquérito não vai ser esse. Segundo informações, eles ainda vão cumprir os dois quartos de pena, os dois quintos da pena e ainda depois serão julgados novamente por esse novo crime. A pena então, esse crime havendo a condenação, tendo em vista os três presos, né? São reincidentes, olha só, mais um agravante de crime hediondo. Pode chegar a 30 anos de reclusão e a progressão de regime desse crime só poderá ocorrer após cumprirem, portanto, 50% da pena. Olha só que confusão, o agravante que essas pessoas se meteram. Além disso, não terão direito à saída temporária nem ao livramento condicional, segundo a nova redação dada pelo pacote anticrimes do governo federal. Os outros dois homicídios contra os presos do Complexo Penitenciário de Ponte Nova estão em fase final de esclarecimento e devem ser encerrados na próxima semana. Portanto, esse e mais dois casos estão concluídos aí pelo delegado Gilzan Lessa da Delegacia de Homicídios lá de Ponte Nova, Niko. E resposta rápida, né, Tomás? Essa pessoa está reclusa para ser recuperada, mas quer cometer outros crimes, né? Como você bem narrou, a lei de execução penal, ela traz um monte de benefícios, mas ela traz também aquilo que vai salvaguardar a boa conduta do recluso, né? Se infringir, ele regride de regime, progride quando está bem e regride quando vai mal. Nesse caso, mandaram muito mal, naturalmente, né? Obrigado, Roberto Tomás!